E sempre alguém doa alguma coisa, né? É tudo arrumadinho aí, a gente leva pra dar pras crianças. Nós vamos levar bastante brinquedo que nós compramos, brinquedo, né? E algumas pessoas doam alguma coisa também. E hoje nós estamos preparando aqui, ó, estamos nós em casa mesmo, fazendo a preparação dos brinquedos que nós vamos levar pra dar pras crianças. Tem muita doação de roupas, de calçado também, que eu vou mostrar depois pra vocês também. Nós estamos aqui na linha de produção, é só nós, eu, minha esposa, os filhos, né? Vou mostrar o pessoal trabalhando aqui, tá bom? O que estão fazendo, como é que nós estamos preparando a mercadoria pra levar, pra fazer as doações, né? Pô, nos pacotinhos, é no chão mesmo, tá? Não tem esse negócio não, aqui a coisa é sempre mesmo, né? É pra gente fazer os pacotinhos tudo arrumadinho e levar pra dar pras crianças, né? Eu vou entrar aqui no quadro, pra eu mostrar aqui como é que tá no quadro também, ó. Ó, aqui é tudo coisa, ó, quanta coisa tem aqui pra gente. A Líndia tá ajudando também, né? Que a minha neta, é... Tá ajudando. Da Milênio. Da Milênio, nós estamos ajudando aqui, ó. Tem essas caixas que é roupa, tá vendo? Depois eu vou mostrar também, que é tudo pronto. São roupa, calçado. Lá na garagem tem mais umas três, quatro caixas de coisa que já tá lá, que eu levei. Depois eu vou juntar tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Quando tiver tudo pronto. Já embalaram aqui um bocado de coisa aqui, ó. Que está no chão aqui. Já embalaram agora. Tinha que tava em cima da cama. Já fizeram um bocado de saco aqui, ó. Tá vendo, ó. Já fizeram pra cortar um bocado aqui também, ó. Ainda tem um pouco aqui ainda. Pra empacotar ainda. Que eles estão fazendo os... Preparando lá na frente, lá, a Mirti. Mas a Milênio. Ainda tem as bolas pra pôr todas dentro dos saquinhos ainda. Então, já estamos começando a pôr aqui dentro da... Mas ainda falta pôr muita coisa ainda dentro da sacolinha. Mas nós já estamos pôndo nas caixas aí pra poder ir guardando, né? Tudo aquilo aí tem que pôr nas caixas ainda pra pôr... Depois que pôr as bolas dentro... Arrumar tudo bem arrumadinho nessas caixas aí. Porque vai dar um... Senão não tem onde pôr no carro tanta caixa, hein? Entendeu? Segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais. Pra nós terminarmos de deixar tudo arrumadinho. Até pôr no carro. Depois eu vou mostrar as caixas de roupa, de calçado. Que é pra fazer o vídeo. Que é pra o pessoal ver. Que a gente... O pouco que a gente tem pode fazer o segundo grande mandamento, né? Que é ajudar o próximo, né? A matar o próximo, a matar mesmo. Então... É isso aí. É. Aqui, um pouquinho que você pode dividir com o outro. Isso é muito bom. Então, a gente tá fazendo a nossa parte. Tem tanta criança que, às vezes, não tem uma bolinha pra brincar. É uma boneca pra brincar. Pode ser simples. Mas... Você dividindo um pouquinho aquilo que você tem com aquele que não tem. Né? Então, isso é muito bom. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Eu agradeço a todos que ajudaram a gente aí. Os amigos. A família, né? Muito bom demais. Eu agradeço de coração, né? Depois eu vou terminar o vídeo. Vou fazer um depoimento. Dar uma contadinha sobre a minha vida quando a gente não tinha nem o que comer, tá bom? Que é pra vocês verem realmente o que a gente já passou e muita gente ainda passa, né? Hoje a gente já não passa mais. Que Deus é maravilhoso, tá bom? Um abraço a todos. Vou continuar lá na frente do vídeo. Eu sou o Teófilo. Eu sou a Cieda. E nós estamos no canal Pantera na Estrada. É o seguinte, pessoal. Nós vamos... Sempre, todo final de ano, nós ficamos na praia com a família. Aqui, né? No dia 24, dia 25. Dia 25 a gente descansa um pouco. E dia 26 a gente sai e fala, mas pro Nordeste aí. Passa pela Bahia, pela Paraíba, pelo estado do Ceará, Pernambuco. O ano passado nós fizemos isso aí, né? E a gente leva muita coisa pra doar pras pessoas, né? Entre nossa família, a gente junta as coisas, né? A roupa, calçado, os amigos, que a gente... Amigo da gente, a gente pede também, né? As pessoas doam e nós fazemos... Junta tudo, pacota tudo no Iquim, separa todas as roupas, calçado e leva pra andar pras pessoas lá, porque tem muita gente necessitada, né? Que você vê... Eu lembro de mim mesmo, falando de mim, porque quando eu era... Também que viesse assim uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente trabalhava no Garim, mas não tinha nada. Ela passava muita dificuldade, passava fome mesmo. A coisa era muito difícil, né? Então, quando nós chegávamos, passávamos um mês no Garim, lá no meio do mato lá. Isso foi na época de 60, por aí, né? E... Então, quando a gente chegava na cidadezinha, lá no estado do Ceará, a cidade de Solanópolis, era uma cidadezinha pequenininha. Hoje é a cidade de... Tá com... Acho que 13, 14 mil habitantes. Naquele tempo, 50 anos, 60 anos atrás, tinha o quê? Umas 3, 4 mil pessoas se tivesse. O município era muito grande, mas tinha pouca gente. Então, a gente não tinha uma meia pra fazer, uma bola de meia pra brincar, né? Então, nós chegávamos na cidadezinha que vinha pra fazer a despesa, pra levar pro garim novamente, pra ficar 15 dias, 20 dias. Então, a gente fazia... Ia... A cidadezinha... O pessoal matava, tem que esse cara que matava alguma reis, né? Uma vaca, final de semana, às vezes, uma reis por semana, né? E nós íamos no matador... Matador não era matador, era uma ave lá, que eles matavam a vaca lá, e ela lá mesmo, no chão, marrava a bicha lá, matava. Era coisa simples que não tinha matador, que era coisa do mato mesmo, né? Da cidade pequena. E nós ficávamos, eu e uns colegas meus, a gente ia pra pedir a bexiga da vaca pra fazer uma bola. Era a única coisa, a fonte que nós tínhamos naquela. Então, a gente levava uma folha de carrapateira, porque não tinha uma mangueira, né? Pra se encher, porque a bicha fedia aquele bicho da vaca lá. A folha de mamona, que a gente conhecia por carrapateira, né? Então, cortava ela, vira um caninho. Então, eu pedia aqueles... Os homens lá que matavam aquela reis, e a gente pegava aquele canudinho da... Fazia como uma mangueirinha, né? Enchia a bola, aquela bexiga da vaca lá, fazia uma bolona assim, amarrava com um pedaço velho de cordão de rede, que era o que a gente tinha lá, ponhava pra secar e virava a bola pra nós brincar, né? Era o que nós tínhamos de bola, era aquilo lá, porque não existia essas coisas aqui. Era muito difícil, né? Então, a dificuldade que a gente tinha era essa daí. Hoje, o difícil era quando a gente joga a bola com aquela bola dura, que o pé pegava naquela... Chutava a bola e pegava naquele nó onde estava amarrado. Aquela coisa seca, dura, se soltava a bola e pegava ela no pé, porque doíamos. Mas era o que a gente tinha pra brincar, né? Hoje não, hoje a coisa mudou, né? Então, a gente faz essas arrecadações de coisas com os amigos da gente, com a nossa família, né? E o Malcê, né? E a gente junta e a gente leva pra doar pras pessoas lá, naquele setãozão do Nordeste, que quem fude lá sabe que a dificuldade dela é muito grande, né? Então, a gente leva essas coisas pra doar. E brinquedo, que às vezes a gente dá algum brinquedo por aí, pras crianças, uma bonequinha daquelas mais ciques que tem, que no tempo dela, no meu tempo, a gente brincava com... No seu tempo mesmo, você brincava até com um sabo de bilho, rolava algum paninho, é isso? E isso ainda existe lá naquele Nordeste ainda. A gente ainda vê isso aí. Então, a gente não custa nada a gente fazer, levar, sei lá, comprar alguma coisa e levar pra dar pras crianças, né? Porque é que nem a Bíblia fala, falar um pouco da Palavra de Deus, que a gente vai pra pregar a Palavra de Deus por aí, nesse mundão aí, né? Nós somos evangélicos da igreja, evangélico quadrangular, já temos mais de 20 anos de evangelho, e pregamos a Palavra de Deus por aí, por onde a gente vai, né? E a Bíblia fala claramente, né? Onde é que está o segundo grande mandamento que a Bíblia fala? Primeiro grande mandamento que a Bíblia fala, amará o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E fala que amará o teu próspero, segundo grande mandamento que a Bíblia fala, que não é menor do que o primeiro. Amará o teu próspero com o ativismo. Então, caridade, fazer isso é alguma coisa. Eu vou fazer a caridade pra ajudar o outro. Onde é que nem a Bíblia fala, se tu tem duas túnicas, por que tu não dá uma túnica? Dá uma pra aquele que não tem? Então, é isso que nós estamos fazendo. Fazendo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Então, você joga, quanta caixa de roupa tem aqui? É muita coisa pra gente levar, né? E quantas calças, a caixa de sapato que tem também. Caixa de calçado que tem bastante aí, né? Brinquedos. Então, a esses brinquedos, algumas pessoas me prometeu, mas não trouxeram, mas não tem problema, não. Eu passei lá numa loja, onde vem os brinquedos, e comprei esses brinquedos pra levar, pra dar pras crianças, né? Aí, minhas filhas me ajudaram aqui, você ajudou, as netas ajudaram. Então, pra casa de uma criança, por forma de passar por aí, já tá separado de menino e menina, a gente chega numa casa, na hora que eles matam lá, né? Aí, tem carrinho, tem boneca, tem motocicleta, bola. Pra todo mundo, não tem bola. Então, nós passamos, até me emocionando de que eu comprei isso aqui, porque eu lembrei do meu tempo. Daquele tempo que a gente fazia bola de bexiga de vaca pra jogar, porque não tinha outra. Quando eu passei na loja e comprei esses brinquedos, é baixar o brinquedo que eu comprei. Nós fomos lá e compramos. Então, eu me emocionei, porque eu lembrei daquele tempo da fome, do tempo da dificuldade. Eu falei, poxa vida, hoje a gente pode, sei lá, ajudar uma criança. Rapaz, se você gastar mil reais, mais dois, dez mil reais em brinquedo, uma criança, se você não queira saber, quando você entrega uma sacolinha dessa com um brinquedinho que tem aqui dentro, umas bonecas, sei lá, um carrinho, o olho da criança, a alegria que eles têm pra receber isso aqui. Então, já pagou qualquer esforço, qualquer valor. Pra mim, paga. Porque eu sei o que eu passei. Então, se você dá uma sacolinha dessa com uns brinquedos pra criança, quando ele não vê a hora de receber, e eu abri pra ver o que tem dentro, e eu passei por isso aí, naquela época que eu não tinha. Então, hoje eu posso dar. Então, pessoas, tantas pessoas que têm tanto, e não dá nada, não pode ajudar nada a ninguém. Onde é que está o segundo grande mandamento de cabelo, e a matei o próximo a ti mesmo? Então, não custa nada de você dividir alguma coisa que você tem com aquele que não tem. Porque é muito melhor você ter pra dar alguma coisa, seja lá pra quem for, do que você não ter, ter que pedir. Você está andando pra trás. É muito melhor você ter pra dar do que não ter que pedir. Então, eu me sinto tão feliz quando eu chego lá nesses rodestão por aí, que a gente chega na casa de uma pessoa daquela, bem humilde, bem cícita, que não tem nada. Eles fazem a maior festa com a gente, com aquilo que eles têm. Porque eles sabem que o trabalho dele é aquela ajuda pro governo, que é muito pouca, né? Mas eles são muito agradáveis. Então, eu não quero fazer isso pra me engrandecer, porque eu também não tenho nada, não tenho coisa nenhuma. Só tenho um fogo de vida hoje enquanto Deus quiser. mas nós vamos, as minhas pessoas, nós vamos no mercado e a gente faz uma despesa, até leva algum deles junto pra se falar onde é o mercado que a gente não conhece. E a gente, às vezes, faz uma despesa do que eles comem lá, né? Aquelas meninas do norte lá, né? E chega na casa deles e dá pra eles lá e eles acham que é pra gente. Porque nós temos um motorhome, que a gente viaja, vocês vão ver. E eles acham que é pra gente ganhar despesas, mas não é. É pra dar pra aquelas pessoas que não tem. Então, eu me sinto bem, eu me sinto feliz de fazer aquilo. Aquilo pouquinho que a gente tem, tu abre aquilo que não tem. Você passa a ver nessas estradas aí no estado de Minas Gerais, Bahia aí, você vê aquelas casinhas lá na beira das rodovias aí, que a gente anda por aí, esse Brasil só, você fala um carro desse na beira da estrada daquela, lá com pedacinho, naquelas casinhas de Itá, aí pra lá de cima daqueles voos, começa a sair aquelas crianças. Tem casa que tem onze, doze filhos, tudo pequeno, né? Então, você leva de dar um presentinho, eu fico feliz demais e eu sinto o coração aberto e eu pude ajudar o próximo, né? Tanto eu como ele, nós temos esse coração assim e tantos que tem tanto e não faz nada por ninguém, né? Então, eu tava querendo desabafar um pouco sobre esse depoimento pra ver se alguém que se nós vamos pro canal Pantera na Estrada, que isso aí vai rolar o mundo inteiro. O canal da Pantera na Estrada, nós temos esse canal aí, da Pantera na Estrada, no YouTube, então a gente põe na terça-feira e na sexta-feira tem vídeo. Então, o que que acontece? Muita gente vai ver esse vídeo, pode ser que alguém, sei lá, possa fazer alguma coisa um pelo outro, fazer a caridade, ajudar alguém por aí, que nem vê no programa de televisão do Gugu, que ele ajuda bastante, que nem o Gugu fazer tanta coisa pelas pessoas, ninguém sabia, né? É que nem a Bíblia fala, é dar com a direita que a esquerda não vê. Então, mas eu tô fazendo isso pra ele se levantar alguém lá na frente, que possa também fazer alguma coisa pelo outro. Isso é muito bom de poder ajudar. É melhor você ajudar do que ser ajudado, entendeu? Então, às vezes a gente fala até coisa que não pode nem falar, mas é assim que eu sou, é assim que nós estamos, entendeu, pessoal? Então, eu queria só falar isso aí, você viu, quanta roupa, quanto brinquedo, muito brinquedo que faz criança aqui, muito calçado, nós brinquedo aqui, é, tem muita coisa pra levar. O carro, o nosso carro é uma van, tem o deck em cima do carro que é pra nós, é um vazio nosso, mas nós vamos usar, eu não sei onde é que eu vou levar tanta coisa, que nós temos aqui, eu acho que umas 10, 12 caixas de roupas, é tudo escolhido, é tudo roupa boa, não é roupa velha que vai jogar no mato, não, é tudo coisa boa, que é coisa da nossa família, dos amigos da gente que doam também, é muita coisa boa que tem aqui, roupa boa, é roupa usada duas, três vezes, calçado, tá vendo, é tudo calçado bom, calçado novo, calçado nosso mesmo, que a gente que tá fazendo isso aí, vai mandar falar das pessoas, porque às vezes eu chego, a gente tá acostumado a fazer isso, chega numa casa, no meio daquele mato, aquela incerta, pega uma caixa de roupa dessa aí, e aquele pessoal da família lá, você não quer saber, a alegria, você fala assim, ó, o pessoal, não é roupa nova, tem muita roupa nova também aqui, com a etiqueta, com tudo, que ninguém tirou, muita coisa boa, e às vezes a gente chega, e doa uma caixa de roupa dessa aí, porque já tá tudo separado, masculino e feminino, pra criança, tá tudo separado, então você chega, a gente chega num lugar daquele ali, eu e a minha esposa, leva umas roupas dessas daqui, uma caixa dessa daí, e você vê as pessoas que estão lá, que recebem, você não quer saber, é alegria, é muita alegria. E eu, eu falo, pessoal, é tudo limpinho, tudo arrumado, é tudo roupinha boa, é coisa assim, que a gente tá doando, mas é coisa da gente mesmo, da família, isso aqui é roupa de shopping, onde é que não tem dinheiro pra comprar, nem shopping não tem nesses marcos por aí, né, o pessoal sabe que é difícil, mas as pessoas falam assim, né, isso aqui é uma coisa maravilhosa, eles agradecem, que nem quando a gente compra uma despesa que leva pra casa de uma, eles agradecem demais da conta, porque eles não tem, é uma roupinha dessa daqui, que a gente leva, uma roupa vestida uma vez, duas, um calçado, você vem a ligue, que aquelas mocinhas, que as rapazinhas põem no pé, já fica tudo feliz, porque não tem, você sabe que é difícil, não, deve ser muito difícil, né, então fazemos isso, todo ano a gente faz isso, era pra nós ter ido, que a gente, eu falei no começo do vídeo, a gente faz, no dia de 24, dia de 25, fica com a família, que é muito importante, no Natal, quando é dia 25, a gente descança, dia 26, nós sai de madrugada, o ano passado, nós rodamos 15 mil quilômetros, fizemos o estado da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, fiquei três meses fora de casa, então a gente vai pregar a palavra de Deus por aí, que a minha Bíblia fala, ei de pregar o evangelho a toda criatura, eu tenho muita facilidade de pregar a palavra de Deus, que sou um evangelista, que Deus me deu esse dom, e minha história está junto com nós aí, às vezes Deus tira da minha direção, do mapa que eu faço, da minha rota, e ele me tira, eu falei, Senhor, me leva pra uma pessoa, precisar de ouvir a tua palavra, e Deus tem feito isso aí muitas vezes com a gente, tira da nossa rota, às vezes 500, 600 quilômetros, para levar pra lá, com uma pessoa que está necessitada, pessoas doentes, acamadas, com AIDS, com câncer, e Deus me manda lá, e eu vou, eu não quero nem saber, se ele mandar hoje, hoje é dia 14 de janeiro, sempre mandar agora, eu arrumo tudo isso aqui, que nós não fomos, depois do Natal, problema de saúde, de médico, nós estávamos fazendo os exames, ela tinha médico agora dia 6, eu tive um pouquinho antes, então o médico liberou, então estou fazendo esse depoimento aí pessoal, para você, agora nós vamos, agora talvez, hoje é, terça-feira, dia 14 de janeiro, talvez nós vá, amanhã nós vamos preparar esse carro, carregar, talvez na quinta-feira, cedinha a gente sai, e vamos fazer essa viagem aqui, para o Nordeste, para onde Deus manda, olha o que Deus manda aqui, nós estamos prontos para ir, Deus é que, a gente não tem nada, não sabe onde é que vai, então eu falo assim, eu não sei de nada, não sei para onde é que eu vou, aonde for tu mandar, eu estou indo, porque é muito difícil, pessoal, a gente, certamente a Deus, ouvir a voz de Deus, aquilo que tem que fazer, fazer, é muito difícil, você certamente, conseguir ouvir aquilo que Deus manda fazer, no seu coração, e você certamente, entender aquilo que Ele manda fazer, e você ir lá e fazer, então é isso aí pessoal, é isso que eu queria falar, mostrar para o pessoal ver, que com pouco, se vai o mundo, entendeu, você não começa o meu escadro, tudo legal, começa no primeiro, então faça alguma coisa, um pelo outro, ajuda o próximo, faça o segundo, mandamento que na mesma fala, qualquer um de nós, pode dividir aquilo que você tem, um pouquinho só, com aquilo que não tem, é coisa simples, porque você só tem o dia de hoje, você só, só hoje não, nós não vivemos o dia da manhã, porque não dava lá, dar um pulinho ontem, que passou já, e nem dá, para não lhe dar um pulo amanhã, não dá, tem que ser só agora, hoje, o momento é hoje, se podemos, se podemos fazer um pelo outro, é hoje, fazer o segundo, grande mandamento que a Bíblia fala, você ia falar o que ia ser, é, que estão vendo, olhando esse vídeo, por favor, manda um mensagem, para outras pessoas, pessoas que vocês conhecem, que possam ajudar também, a muitas outras pessoas por aí, porque ninguém pode ajudar todo mundo, então, muitas pessoas, podem fazer com mais gente, ajudar também, exatamente, então, eles podem dividir um pouquinho, o que tem, o que não tem, agora só é, a pessoa que tem, sei lá, boa vontade de fazer, porque tem músicos que pegam e jogam no mato, onde tem, azei meu irmão, você na sua mesa, a mesa está farta, está cheia, a ver o vizinho do seu lado, uma criança do lado, não tem um pouco para comer, ó, e o ano passado, do ano passado, eu fui numa fazenda aí, lá na Bahia, e o pessoal, muito, muito pobre assim, sabe, não tinha nada, uma cena que me cortou, eu estava dando aula lá, sobre agronomia, com os povos que tinha lá, e na, eu ia no sábado e no domingo, isso é coisa rápida, para vocês entenderem o que que é, é, eu passei por isso, é que a fome do irmão, a cara é muito feia, para vocês que nunca passaram fome, será que vai ver esse vídeo, a cara da fome, é muito feia, você amanhecer o dia de manhã, chega a noite, não ter um ovo para comer, não ter um pinhado de farinha para comer, é muito difícil, entendeu, mas Deus é tão bom, que conserta, você consegue dormir, mas se é o outro dia da manhã, às vezes ele manda tudo, eu cheguei lá, os homens tomaram café, debaixo do pé de cajuelo, a mesa, era uma roda de carro de boi, para quem conhece, as coisas da nossa, sabem o que é isso, e uma coisa que me cortou, é o seguinte, aqueles pacotes de bolacha quadradinha, que eu acho que é, de água e sal, aqui lá, e os homens tomaram café, e sobrou, aqueles bagacinhos, das bolachinhas quebradas, no fundo do, é uma coisa de coco, aquele pó com aquele bagacinho, e tinha uma criança sentada assim, no chão, com calçãozinho, sentada e a barriga meia grande, e eu não conhecia ninguém, quando terminou o café, os homens começaram a sair, que eu ia começar a ensinar, aquele menino chegou, perto do, onde era a mesinha, a roda de carro de boi, que tinha naquela mesa, e pegou o pacote de bolacha, e pediu para a mulher, que era o dono da casa, e falou, tia, eu posso comer esse bagacinho? você me desculpa, e a gente se emociona, pela, essas coisas que acontecem, na vida da gente, ele falou assim, tia, eu posso comer esse bagacinho, que tinha sobado, no pacote de bolacha, aí a mulher falou assim, não fiz, espera um pouquinho, foi lá, pegou um copo, aquele copo de vida assim, pegou uma hora, todos os bolachinhos, quebrou, com aquele bagacinho, com o saquinho, pôs dentro do copo, pôs um pouco de café, mexeu com a mulher, deu para ele com a colher, e o copo, ele sentou, num banco, um banco de madeira, que era um dos homens, que estavam sentados, comeu aquela bagacinha, de bolacha, muito importante, com certeza, comeu devagarzinho, eu fiquei prestando atenção, aquilo ali, o zom estava esperando por mim, mas, eu fiquei olhando aquilo ali, ele comeu devagarzinho, aquelas bolachas, aquela, café com aquelas bolachas, aquela boladinha, terminou de comer, passou o dedinho na boca, no copo ali, até o dedo alcançar, e passava na boca e lambia, ele deixou o copinho, com a colher lá dentro, ele levantou e saiu, para ir para a casa dele, quando eu olhei, ele estava de frente para mim, estava sentado no chão, ele ficou sentado, quando eu olhei, com aquele calçãozinho, sujinho, furadinho na, na bundinha dele, os dois buracos lá, na bunda furada, não, calçãozinho que ele estava, né, a barriguinha grande, meio sujinho, de pé no chão, e eu fui, perguntei para a mulher, esse menino, tem o que, o cinco, seis, não, esse menino já tem, quase onze anos, porque é atrasadinho, as perninhas fininhas, a barriga grande, passa fome, falou, a família deles é, onze filhos, sabe aqueles, tudo mocinho, rapazinho, é mocinha já, ficando mocinha já, só com a calça, é triste meu irmão, é triste ver isso, agora, tantos que tem por aí, tanta coisa, não faz nada para ninguém, não me emocionando, porque eu vejo isso aí, nós vejo isso aí, andando por aí, vê toda hora, a gente vê isso aí, e a gente não faz nada, tanta gente que pode fazer, não faz nada, então, sabe, aquilo, você gostei de ajudar, funcionar o meu, trabalhador meu, você gostei de dar comida, de ajudar, eu não quero saber quanto é que custa, eu quero ajudar a pessoa, isso é do meu coração, não sei, vocês estão vendo, se tem alguém assim, mas eu sou assim, entendeu, eu gosto de ajudar, fazer aquilo que a Biba manda, no segundo ano, a Mara tem o próximo, a gente mesmo, porque não leva nada, eu não vi, um caixão de difundo, desses caras ricos que moram por aí, com uma gaveta, não vi nenhum, a gente tem alguma coisa, mas não leva nada, aquilo ali é monu, e voltarem para a terra do mesmo jeito, então, não custa nada, se você tem alguma coisa, sei lá, devido com aquele que não tem, então, você me desculpe, porque às vezes, a gente se emociona, porque a gente vê, isso aí, nas nossas avanças por aí, que eu vou e minha esposa, a gente viaja, esse Brasilzão aí, pregando a palavra de Deus, e vê essas coisas, e fazendo alguma doação, ajudando alguém, eu estou indo agora para a Bahia, gastei aí uns 3, 4 mil reais, com bomba, de puxar água de poço, para levar, para instalar no lugar, para deixar para os pobres, que eu já fazia isso lá, todo dia no meu carro, comprei desgalo de 20 litros, ia num poço, um amigo meu lá, que tinha água boa, porque a água da comunidade, era salobra, era não, era salobra, levava água, para dar para os pobres, e nunca morri, porque eu disse, não, Deus sempre me deu, foi muito mais, entendeu, o que eu fiz, mandei furar um poço, num lugar lá, com 73 metros de fundura, dá um absurdo de água lá, estou levando uma bomba agora, gastei aí uns 3 mil reais, na bomba ou mais, com manguerito, dá muito mais, vou colocar lá, para ficar jogando água, para os pobres lá, que não tem, isso, é fazer a caridade, isso, é fazer o segundo grande mandamento, isso, é ajudar aquele que não tem, que não, eu passei por isso aí, meu irmão, já passei por isso aí, eu não quero mais passar, nem eu quero que o meu irmãozinho, lá do meio do mar, faça mais isso, eu não quero, então você me desculpe, eu desabafar, mas isso é uma coisa, que a gente, sei lá, às vezes tem que fazer, para que acorde outras pessoas, lá fora, então meu irmão, muito obrigado, se vocês verem esses vídeos, quem vê, passa para outro vizinho aí, é no canal do YouTube, Pantera Netal, estou fazendo propaganda minha, eu quero que realmente, alguém veja, para que possa ajudar, o vizinho do lado ali, tem pão para você comer hoje em casa, não pode dar para o cara, que a cara da fome, é muito feia, então, você me desculpe, eu estou desabafando aí, fazendo isso aí, mas eu precisava fazer isso aí, que todo ano, nós fazemos isso aí, para ajudarmos, por aí, mas não tinha nenhum vídeo filmado, então, eu sei, me desculpe, mas a gente se emociona, porque a gente também, passou na pele isso aí, nós somos do Nordeste, sabe que é muito difícil lá, então, é isso que eu tinha para dizer, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, desculpe mesmo, pela, eu pude desabafar, mas minha esposa, vamos sair talvez agora, quinta-feira, dia 15 ou dia 16, de janeiro aqui de 2020, para fazer essa missão nossa aí, pegar a palavra de Deus, e fazer essas doações, tá, então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, tá bom, Deus abençoe.